Olha que coisa linda, levou minha vaga! Que fechão! Que traíram! Vem cá bichinha! Vem cá bichinha! Que brutão! Olha o tamanho! Que jundiazão bruto! Que jundiazão bruto! Que coisa linda! Que coisa linda! Pessoal! Pescaria hoje promete! Já começou! Vou levar para fazer sopado! Vou fazer um pirãozinho! Que coisa linda! Pessoal! Olha só os bigodudos dele! Vai para o braude! Rapaz! Hoje a pescaria promete! Criminha! Tava geladinho! Cadê a minhoca? A minhoca bruta! Olha só! Que monte de minhoca pessoal! Tá bom! Me dá um pedacinho para encher mais aqui! O meu já está... Aqui! Tira a pontinha da cauda dela aí! Aqui! Eu vou botar aqui a cabeça dela! Pessoal! Que coisa linda! Que jundiazão bruto! Esse peixe é difícil! A gente está encontrando! Nossa região né? É! O Betinho é dado uma comida! Pessoal! Esse valão aqui ó! Vocês vão ver a variedade de peixe que vai cair dele de hoje! Ó! Acompanha aí! Pessoal! O valão aqui vai para lá! Vai para lá! Opa! Peguei agora aqui ó! Vale a variedade ó! Ó! Agora... Um... Samuqueca! Esse aqui está pequeno! Se tivesse maior nós íamos levar! Ó! Fez um... Tirou um beijinho! Opa! O hericóptero! Que fique! Já é o... O... Terceiro peixe! Terceiro peixe! Que a mupegoa acará! Isso aí! Vai ter... Terceira variedade! Terceira espécie! Terceira espécie! Vamos ver! Jundiá! 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 Acará! E o... Sassá muqueca! Sassá muqueca! Aqui ó! Opa! 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 O sassá bruto! Esse está bruto! Esse aqui nós vamos levar! Fazer uma panelada lá para nós! Hoje nós vamos fazer uma panelada! O Sassá muqueca! Lá no nosso cantinho! Pessoal! Tá fresquinho! E não... Ai! Tá gelado a água! Tomei um susto! Ai! Ai! Minhoquinho! Um anzãozinho! Tô utilizando pessoal! Um anzão número 14! Opa! Outro! Sassá muqueca! Opa! 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 Outro! Esse tá pequeno! Esse tá pequeno! Calma aí! Você tem uns negocinho aqui! Um de copos! Como diz o amor! Deixa eu botar a mão por baixo aí mesmo! Que ele trava! Olha lá! Olha lá! Eita! Outro! Oi! Vai desassassá! Olha aqui pessoal! Esse aqui é bruto! Eita! Fazia tempo né amor! Que não tinha pescariazinha assim! Essa muqueca! Ah! Me dá um minhoquinho aqui! Opa! O minhoquinho da boca dele! Ah! Apaguei! Vai pro brado! Tem um peixe grande amor! Deixa! Deixa eu levar! Vem cá vem aquela TV! Vem lubrificar minha mão! Cadê você? Cadê você? Já levou! Já engoliu! Eu falei! A cara bruta! Que coisa linda pessoal! Gente! Que linda! Bota no braude! Meu pai! Eu acho muito linda essa espécie! Mostra aí amor! Opa! Vai embora não bichinha! Olha aí! O pessoal vai te ver! Olha só! Sabe o que? Que coisa linda! Ah! Levou! Ah! Meu Deus do céu! Pessoal! 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 O peixe era muito bruto pessoal! Viu? Peixão! Que peixão! Que peixão aqui pessoal! O peixe lápia aqui ó! Agora veio ó! O Sasamutema! Pessoal aqui o acará! Vai pro braude! Pessoal! Oi! O Sasamutema aqui tá pequeno né amor! É! O melhor mais! Pessoal que pescaria boa! Eu vou tirar aqui o jundiá do braude! E o sassamutema ali Pra me enlargar só a caraca Essa caraca azulada aqui Eu vou soltar lá na válvula Ó, acompanha aí Sujei minha mão toda Fica ligadinho, hein Pessoal, tirei ali, ó Os peixes que a gente vai comer Os que a gente vai soltar na válvula Deixando o braude com água ali Opa E a boia Tá bonita O peixe vai até surfar, né Ai, moco, olha que peixão que levou sua vara Pode ser um sassamutinho, não é? Os bichos são filmes, ó Macarazinho Macarazinho, pessoal Macarazinho Ele só vai pro bairro e vai soltar na válvula Lá não tem dessa não Na válvula Olha aí, acompanha Tô falando pra vocês Variedade mesmo Até agora foi só É Três qualidades Três espécies Quando a boia Ficou devagarzinho Assim É porque minha boia Tá meio difícil de Ficar pra pressão na prancha E a carazão, pessoal E a carazão, pessoal Essa aqui já amarelona, ó Que coisa linda Que coisa linda Dá pro braude Parece até de aquário, moco Tem um aquário natural lá pra ela Pra mim botar Apoca a linha O que é isso? O que é? Sai meu amorzinho Sai meu amorzinho Agora nós temos que mudar de lugar também Só vou tirar a linha delígarrô E a gente vai mudar de lugar Para não perder a viagem Não sei se o galho era pequeno Era o meu Vou cuidar com o espinho Cuidado o bolso não? Vai cuidar muito Tirou amor Bom Como vocês viram aí Agora a gente vai mudar de lugar Porque aqui Já não dá mais pé né? Fique ligadinho mas não sai daí não Vamos lá 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 Tá vendo aí pessoal? Aqui, ó. A esposa tá lá, tá pro bravo. Olha que coisa linda, que coisa, que pescaria boa. Eu falei com o seu olho, variedade de peixe. Tá faltando pra completar uma traíra bruta. Mas, vamos ver, né? Quem sabe daqui pega. Peguei a traíra e escapuliu pro seu olho, eu acabei de falar. Ai, meu Deus do céu. E eu tô olhando, pessoal. Peguei, peguei a traíra. Peguei a traíra. Peguei, pessoal. Peguei, que morobazão, pessoal. Um desses eu nunca peguei, pessoal. Pessoal, o que? Meu Deus do céu. Olha o tamanho do morobazão, pessoal. Eu quero tirar pra vocês verem. Vocês já viram disso, pessoal? Olha o tamanhão. Parece uma tora, ó. Olha só que coisa linda, pessoal. Que morobazão, pessoal. Variedade de peixe hoje. O que eu falei com vocês aqui, ó? Olha o bocão do morobazão, olha só. Pessoal, vou tirar aqui e já tô voltando. Fica ligadinho, mas não sai daí, não. Fica ligadinho, mas não sai daí. Fica ligadinho, mas não sai daí. Fica ligadinho, mas não sai daí.